Repete a pergunta que você falou Eu namorando com alguém Exatamente, namorando com um homem E ele viesse pra mim e me chamasse de traveco No preconceito mesmo, a senhora continuaria namorando com ele? Não Muito bem, era só um teste mesmo pra saber se tá ligado Teste social, teste social Muito bem, qualquer pessoa, traveco é uma palavra feia Não pode falar traveco, viu gente? Não pode proibir a palavra feia Não pode, é isso Antes de gravar, eu já tinha respondido essa mesma resposta, tá? Não sou transófica, a transófica aqui é só a Lore Tchau Tchau Vai o que, amiga? Você disse que ia tomar banho pra ficar cheirosa pra quê? Vai dormir, porque você é uma moça Porque você é uma moça direita, né amiga? Também Vai dormir, porque você é uma moça direita, né? Vai dormir, porque você é uma moça direita, né? Vai dormir, porque você é uma moça direita, né? Vai dormir, porque você é uma moça direita, né? Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio Não toque não, que eu tomei banho a semana passada Ai idiota Aqui como Hollywood Se controla F deve pôr cima na cerega do mar Se controla F deve pôr cima na cerega do mar Se controla F deve pôr cima na cerega do mar Tô amando esse batom Amando de verdade Daqui a pouco eu apareci sem batom Mas ele tava beijando na boca É a desgrama do batom que tá saindo Que ódio E se ela faltou um vídeo É um vídeo É um vídeo Eu não queria mesmo esse batom vermelho Pra quê? Fica saindo A tua calcinha é o quê? A renda é o quê? É Ah, então eu foquei errado Porque a minha é vermelha Porque só tô focada no amor Eu aqui pensando no amor Vou ter uma calcinha vermelha Porque focada que esse ano de 2023 Eu vou namorar muito Já disse hoje aqui, né? Eu vou namorar esse ano Vou aparecer aqui com o namorado Não rio eu não, viu? Não rio nem mim não Vocês vão ver Já comecei Calcinha vermelha que é pra focar no amor É isso, Brasil Linha, tá vendo esses balões aqui? Três pessoas Todos esses balões tem surpresa Gente, vou tomar surpresas maravilhosas Só vai ser ruim pra Clayson Não vai ser legal pra ele Porque aí surpresa só beneficiam as mulheres Fiquem aqui que vocês vão ver Quando a gente tiver beba louca Aí a gente vai começar a estourar os balões E ver se surpresa parece Vamos jogar aqui nas redes Nesse rede Socorro aqui, ó Toda vez que você está mandando Eu vou ficar com descausas Eu vou ser uma índia Acabou Aí você quer ser índia Eu sei por que que anda descalço É que você quer ser uma índia, viu? Ai, que sou uma índia motilha Eu amo índio que anda descalço Não é uma merda delícia Tá porque é idiota Você pode mandar de mim É legal que eu ia todinho fora do céu Essa sandália Eu vou começar a merda de sandália Eu vou começar a merda de sandália Eu abraço os calços Os pés Mas isso é outra coisa Você quer ver? Boa é a marca Essa sandália dos pés Minha filha, essa sandália Eu acho que é do seu tamanho não É sim Era de lenda Calça 37 Tem nada a ver E você é calça quanto? 43 É a mesma coisa O Google usa Do 48 ao 54 Do mesmo jeito a sapato Do 37 ao 43 Se eu posso negar Se guiar em teu corpo Se eu perdi, eu vi Se o seu cheiro se acostou Mas quando acaba Tudo e o vazio vem Eu ouro os braços De outra pação Eu não vou negar Se eu não queria te machucar Eu só queria que você É minha coleção Tchau Se você não quiser nada sério, eu inserro que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça ou amar pra porra Ela tá bem achando que é modê, por acaso Botou pra fazer 10 fotos dela, vai melhorar outra, 200 mil fotos Ai, gostei, vou botar um filtro O filtro? Bota natural, você é linda naturalzinha Não, não tem esse filtro, não é filtro de maquiagem não Você é naturalzinha, linda Eu sou resumo Bem naturalzinha Eita Fica aí, fica aí, não apagam o olho Não, não vou apagar não, minha filha Olha só Ai, tu quer um filtro 10 Poxa aqui Eu botei luz, eu joguei luz Eixi, tô indo com a barra de nira Me desculpem, gente A gente é uma faça Olha isso aqui Esse é o de Nubia, o troféu, o latão Só que eu aqui Hoje não é o dia da nossa confraternização Só quem não sabia era o que ande Não, não me comunica Não precisa comunicar, Nubia veio com roupa de festa Eu tô com minha sandália de brilho Gente, vem com essa garrafa É de Elk Eu, tá ali, ó Com o meu troféu, aquele ali, ó Vamos conversar Cadê a caixinha de som? Não tem noção Bota o som no coisa do menino O telefone é o que, Ani? Tá esperando ligação? Não tá Então pronto Vamos cuidar que hoje é dia Iria descansar Iria Não fica com cara de triste, não Vai beber todinha Eu nem queria Eu queria só dormir O problema é seu Não pediu? Não Você pediu Você pediu Eu tenho provas Você pediu, bichas de exceção Eu não queria beber Não Vai dar certo Eu queria sair Hoje não é nossa confraternização? É, mulher É, hoje Vamos sair daqui Parem de ser nojenta Vamos sair daqui agora Vai, vai 4, 3, 2 Fofoqueira Fofoqueira Passa o dia na janela Cuidando da vida alheia Faladeira, matosquela Fofoqueira Fofoqueira Passa o dia na janela Cuidando da vida alheia Faladeira, matosquela Bicho de lado Esse machostão Ergue a cabeça Enfrente o mal Que ajuda sim Será vital Para o seu coração A Gilson Bispo e Zé Roberta É que em cada experiência Se aprende uma lição Você acompanha o quê? Eu sou Eu sou a palhaçinha das festas Caralho Quem foi que derramou Numa bebida? Foi ela Mas qual o motivo? Porque eu tava fazendo ela rir Eu tava fazendo você Estou mole mesmo Ai meu Deus A gente tem que ficar assim ó É, tem um pavudo Essa janela com vocês Beba Não quero A janela Onde bate nelas? Se um cão desse Escorrega aí Não cai lá embaixo Não vai Não vai Não quero Ninguém perde essa janela Amanhã eu vou botar até um agrado aqui Nem bechamel passa Mas você Foi ela Foi eu quem é do mundo Cansou Cansou Você tava rindo dela Ou é o quê? Eu tava rindo dela? Tava com o meu Igual a Raquel no saco Eita a costa É um mexendo Deita a costa Com a Raquel Não sei um pouquinho Que ela gosta Ela vai mexer na roupa Ela já derramou Bebida todinha Dança Bichinha Ó é Tudo bem gosta É ok Mas você não tá bêbada Porque quando você tá bêbada Como é você bebando? É o que beba Gente Se você vier desse jeito É porque ela tá melada Gente, eu ia dar uma durmência Eu acho que meus vasos Aí eu seguro assim O tempo todo Incluso o vaso pra trás Eu fiz o quê? Ela tá o quê? Eu fiz o quê? O povo Espera aí que eu vou explicar Amiga, você não fez nada Mostra, viu? Do nada Fomos pra uma festa É o que é melada Aí o rapaz abordou ela E falou um negócio pra ela Só que o homem tava acompanhado A mulher dele Veu que era da nela Da nela Aí ela ficou nessa posição Que vocês viram aqui Ó, você vai pra um lado Espera aí Porque eu Defensora das amigas Porque eu era defensora Porque eu era nunca sóbria O resto era tudo bêbada Tudo Você não tava bêbada Ela não Não Você não tava sóbria Não Mas eu tava Miga Não tinha ninguém Sóbria nesse dia Não tinha ninguém Quem tomou conta? Não Ninguém Ok Tudo bem Se eu mostrar os vídeos Aquele dia Eu vou entender Quem é que tava Medo Eu tava louca Eu tava louca Mas eu não queria ninguém Falar não Aí simplesmente Meu cabelo tá lindo Porque eu tô todo estudião Calou o caralho Aqui Palavrão Meu Deus Teria a minha roupa Que tu calou Aí simplesmente A mulher queria dar Em Elkiane É o que Não do nada É o que Não tem saber de nada É o que O que que tá acontecendo aqui A mulher queria me bater nela E ela É o que que tá acontecendo aqui É o que O que é A mulher queria me bater Em Elk É o que É o que É a minha É o que só queria fazer A faxina Sempre A minha vida pode estar Me julgando Dizendo que eu não gosto De fazer as coisas em casa Como é que eu passo pano Gente Eu tenho uma rara Eu tô ligando Só nasceu Amém Eu tenho medo Eu tenho medo Vamos dar Uma casa Bora Que eu vá rir Lore Lore Passando pano Rapaz Ela tá derrubando a bebida toda E eu vou quebrar aquela tela Viu Essa beba Vem a capaceira Cadê o sofá E o celular Sofá Ela senta no braço do sofá Aí bota o rosto Vem aqui Mexe no celular Vixi Eu tô dentro Não, menino Calou Uma água Com a vacuna Com a vacuna E um óleo Para, café Aí quando ela terminou tudo Aí que eu vim lá pra casa Amiga, tá fazendo o que em eu? Nada Porra, cara Me passou o sono Não, mas eu tirei porra Ela me julgando Ela me acordou De duas horas da tarde Pra me fazer as coisas dentro de casa Meu amiga Quem passou a noite de uma fase De duas horas da tarde Quer dormir Dormir Tem um tique No foroboscoá dela Que ela fica o tempo todinha Limpando as coisas Já disse Ela quer limpo, faça Eu não vou fazer Vai, deixa aí mulher Melhor deixar aí Que ela vai derramar Nesse estado Que tá aí Nesse estado Não tem cinco minutos Que tava na energia social Ligadíssima Cadê aquela energia Pó, caótica Que houve, Nubia? 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 Ela disse Só tá descansando os olhos E você botou Por quê? Por quê? Cátia Quando eu fechar o meu Você não vai ver Vocês não vão dormir, meu amor Vocês querem dormir Vão pra casa de vocês Aqui é acampamento Selva Ninguém vai dormir Nem a confraternização Ninguém vai dormir Corta pra Nubia roncando Corta Nubia Ô Nubia Orando Ela tá achando que vai pra onde? Vai pra praia? Já, já Vai Eu sei que vai pra praia que você vai Tá doido pra ir de uma banha E dormir Faz dois dias que eu perria, viu? O bicho tá parecendo aquele homem Que tava lá no baú Envergado Tu lembra? Aquele que achava que tu ia Aquela boneca Que a gente aperta as costas e chora Ele apertava as costas E a gente acertou Nubia? Tá achando uma jurema Receba Beba pra passar fome agora Acordou Você quer dizer o que? Pedindo cachaça É o Kiane E saguado Saguado você vai comer na sua casa Já comeu toda a mistura da minha semana todinha Porque essa daí Confundir a gosto O jantar o tempo todinho Com o meu Fica molesta Falsa magra Com o meu Ah, cara Que é você? É meu irmão Bequim Tentou reconhecer quem é, né? Olha no Instagram Olha os vídeos do Instagram Eita, sensualiza Beba não depois Tchau Tchau Menina, catatumba aí Foi pesada Já tá viva A dancinha Raquel e eu e teu costa Quem vai ser o machinho? É o que já tomou banho Trocou de roupa Prontos pra dormir Eita Deus Não você engolou uma alavanca Foi minha filha Toda dura E eu nem tenho uma alavanca Engolida É o que, Katia? Katia Katia tá com a molesta Tava dormindo há 5 minutos atrás sentada Tomou uma boita nova Katia Vai, Katia Reboladinha Minha filha Alguém me anjo Nossa, tá achando Tá unir Minha filha Alguém fala Eu escutei isso Quem é você? Quem é você? Você escutaram? No primeiro, viu? Um fogo Feliz Anor Meu Deus Meu Deus Eu vou ser expulsa Antes de ter sido aceita Porque eu nunca fui aceita Vocês querem me expulsar? Pararam Pararam Eita, bechamel Ele não gosta de zoada De briga nem contenda Pera aí Poxa Eu vou dizer a você Cabocho não Sai de perto Dessa janela Tira aqui ela De perto dessa janela Sério Eu quero Vamos sair Desde cedo Tira daqui Eu tô parada aqui Não, você não tá parada Toda hora você Tá botando a cara Nessa janela Lenúbia 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 Você não vai agora Pega ela É sério É sério mesmo Tu tá dando pra cima Livre, né? Quer dormir, né? Alguém me segura aqui Foi, voltou Vai embora Vai Vai Espere pra chover Tá chovendo Gente, tá sendo Dão suco essa chuva Você vai cair na sua escada Você vai cair na sua escada Sai daí Sai daí Toda vez a nunca avisar Mentira Você avisou ontem? A quem? Obrigada, amiga Você falou pra mim Quem foi que pediu? Amiga, obrigada Eu não avisei, não Pra ela Pra mim, não Eu pedi Problema seu Eu não sou ela Foi eu que pedi Núbia, avisa quando chegar em casa Até agora eu tô esperando Vai, Mr. M Já vai correr aí Ela jogou a bebida na escada Eu que ando compondo hate Que adorante a cor dela Mentira, é cheiroso Não, tudo menos cheiroso Amiga, é sério Tem que achar essa bebida Não, não, não É sério É sério Isso não é brincadeira Que se faça com ninguém Não, viu Isso não é brincadeira Que se faça com ninguém Principalmente Não é só o tal O que? Cheiroso Igual você, meu amor Vai pra lá Vá pra lá É sério Sai Olha a bebida aí Foi Deixa eu pensar Foi um caminho Eita lá Vai Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade pode Já estamos por aqui Nas nossas lutas diárias Bechamel A outra tá com o meu liquidificador De milhões Fazendo aquele velho caldinho Já tem peixe temperado aqui Camarão ali Mais carne aqui Mais coisa nas pressões O negócio tá babado hoje por aqui, viu Espetinho do Arthur tá ali É Só vai dar espetinho do Arthur Por aqui E peixe de amarelo pescado Aqui, meu filho É só as publes de milhões, viu Se você não tem Perder o tempo Porque era pra ter na casa de vocês também Só as delícias Não, eu acho que tá tamanho ideal Dona Neide Não vou estar amando Não vou estar amando Pode me faltar paciência Vem a fazer, porra Eita, meu Deus Clima de virada de ano Começar com o pé direito Tanto amor Esse Z tá do jeito certo Ficaram na dúvida agora Tá assim Bem Bem naturalzinha Bem Ai, meu Deus Eu não acho que seja de virgem Não acho Tem que deixar registrado Porque nunca acontece, né Grava um DVD Tem uma foto Bota num quadro Se eu contar aqui O que você falou antes, viu Pode contar Não lembro nem o que foi que eu disse Gente Esqueceu igual ontem Esqueceu Esqueci nada Não, viu, amor Não esqueceu, não? Não mesmo É porque você tá mandando apagar Depois de ter visto todos os vídeos E achado maravilhoso Eu vou dizer de novo Porque eu tava com o chibiu de fora Por isso que eu mandei se apagar Mas eu abri assim a gente Eu tava bêbada Meu Deus Eu não tenho entendimento Que a pessoa com bebida no couro Não tem consciência de certas coisas Meu Deus É, eu Bom saber Isso é muito bom E hoje não vai ficar bêbada de novo, não O quê? Bicho, a gente tem que entrar no Virador no compadre direito Ah, bebendo Sim Feliz da vida Menina Quem era ela Que tava reclamando Depois do Natal Que a gente tava o quê? Sem encontrar roupa direito, né Puxa, até um vídeo O pessoal Achou que foi um meme Ótimo Mas no ano novo A gente tem que entrar o quê? Com roupa nova Com roupa que a gente gosta E eu escolhi Pegar um lookzinho Ó Ó Ó Diga de onde é Diga de onde é esse lacre De vermelho Porque vermelho é o quê? Paixão, meu amor Vai ter muito amor Em 2024 Comecei com o pé direito Com esse look maravilhoso Lá da moda lacração Que você já sabe Que a minha parceiraça Tem ó Mil milhões de looks E esse Incrível Que eu super amei Até eu achei que ia ficar Parecendo uma capinha de bujão Mas depois que eu vesti esse gente Olha como ela tá musa Tchau A musa do verão Calor do coração Moda lacração Sempre com os melhores looks Plus Pra vocês meninas Que amam se vestir bem Ó E antes de eu ficar Trembada, louca, desorientada Tenho que passar aqui Pra desejar, gente Feliz ano novo pra todos vocês Que esse ano de 2024 Seja um ano que se inicie De muitas coisas boas Pra cada um que tá aqui Permanecendo aqui Quem sempre vem interagir Quem sempre vem me apoiar Quem sempre manda uma mensagem amiga Que esse ano de 2024 Seja o melhor ano da vida de vocês Eu vou aqui, ó Pedir adeus Por cada um que está aqui Que se não fosse vocês Eu também não seria Essa pessoa Às vezes eu digo assim, ó Eu recebo muita mensagem As pessoas dizendo que eu Ai, você me ajuda demais Você me faz sorrir Você tá sempre com autoestima Mas sempre eu tô lembrando a vocês Que vocês sim São especiais na minha vida Vocês sim Que fazem a minha vida melhor Vocês que me levantam Todo dia de manhã Quando eu acordo Já pensando Em conversar com vocês E dar aquele bom dia Então que esse ano de 2024 A gente permaneça juntinhos Que não só nesse ano de 2024 Vocês tenham Deus no coração de vocês Que vocês permaneçam na fé Que se esse ano de 2023 Não tenha sido um ano tão bom Que tenha sido um ano difícil Um ano cheio de batalhas Mas pense que tudo é feito Da forma que Deus quer Da forma que Deus acha que deve Eu sempre disse É tudo no tempo dele Do jeito dele Se ele fez assim Acontecer coisas que não foram tão boas Se que alguns tiveram percas Talvez não tenha sido um ano tão próximo Mas 2024 vai ser mudança, gente Vamos bater energia positiva Eu sempre penso que vai ser O melhor ano da nossa vida E eu creio nisso Um beijo pra vocês Se divirtam muito Que seja com a família Que seja com os amigos Mas Quando for meia noite Lembre-se de agradecer a Deus Pela vida de vocês Eu já tô agradecendo por vocês aqui Beijo E como em toda boa comemoração Tem que ter coisa boa por aqui Eu tinha dito a vocês Que eu tinha que pegar já Os meus espetinhos Lá no espetinho do Arthur E tem espetos super variados Tem frango com bacon Tem língua Tem coração Carne com bacon Carne normal Gente, moela Nem todo quanto você encontra Uma moelinha, não Tem mais aqui Frango Queijo Pão de alho Calabresa Cáfita Espetinho do Arthur, gente Tem uma variedade enorme E tem espetos cruz A partir de 1,75 E se caso você quiser ir lá Eles abrem de terça a sábado Pra comer aquele espetinho Por 2,50 Cada espetinho Sabores variados Tem uma cerveja super gelada Também o endereço Vocês já sabem, né Santa Cristina 111 Filipe Camarão Espetos de qualidade Gente, olha isso aqui, ó Não é porque é pra casa da blogueira, não Meus seguidores que pediram Me marquem Me marquem no espeto E vocês Pra o pessoal ver que isso aqui É de verdade É preço bom E qualidade ímpar A tua calcinha é o quê? Toda de renda Totalmente Na frente Atrás No cura A renda é o quê? Pra pessoa De renda Algo A renda 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 Qual o problema você comeu farinha? Você só tá comendo farinha Daí é o que você chegou E qual o problema? Ok, você quer baixar uma imagem que não é? Depois que não tiver chorando Com dor de hemorróia Porque tá com a tova fechada Porque tanto comeu farinha Aí você me diz Porque você tá aí confundindo Tira gosto com janta Arroz, macarrão, feijão, farofa E se ela não tivesse ceia Ela não ia ter farinha dela não Tinha que ter ceia Mas ela faz valer Agora ela vai comer tudo 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 Vai ficar no matalão E não bota cupiminho Que eu fiz muito não Que eu ia dar de cupim não Não bota no tristeza Então é o seu rabo E aí? O que você me diz sobre isso? A noite é uma criança E o dia também E aí? Corta pra daqui a pouco Bota os braços aqui, ó Bota mais o óculos Que é pra enganar Pra dizer que tá acordada Como, minha filha? É isso É o que? Tem uma coisa que vai dar uma Calfe Se ela não comer calfe Ela sai daqui cagada Daqui de casa 200 mil anos Que ela tá com essa capa Tá capa, tá capa, tá capa Sabendo que ela é uma das melhores da vida Aí tá aqui, ó Quando ela começa a capa Ela não morre Já acho Dicas de milhões Mostra, amiga Quando vocês fizerem Espedinho, gente Vocês fazem Isso aqui, ó Pega uma garrafa Coloca os espedinhos dentro Que é pra você poder Jogar fora E não rasgar o saco de lixo De vocês Nem os cachorrinhos comer Porque a gente sente o cheirinho da carne Vão, mordem Fica atravessado Eu já tive um cachorro Que ele ficou com um palito Atravessado No meio da boca dele Por conta que a gente Deixou dentro do saco E ele foi lá catar Aí agora não vai mais acontecer isso Porque a gente teve agora A responsabilidade E agora os palitinhos É só saio assim, ó Pro lixo Tomando, tomando A gente pensou de Fazer um churrasco Dentro de casa Que a gente tem que instalar Todo mundo emocionado Acho que é a virada do ano Corre pra onde a gente botou A churrasqueira Eu tô defumada Eu já sou gostosa Se tu estrua Mas a gente defumada Ai meu Deus Ai meu Deus Deus, agora piorou É tão bom comer churrasco Eu acho maravilhoso Incrível Eu não quero mais nem comer Eu não como Na Bahia não, você não faria não Você não quer ir fazer? Ninguém quer É, mas você principalmente Eu tenho que ser avisado Que a coisa é nada Então, trouxe, amor Então, sei que quem não faz nem come Só quem trabalha Não poderia passar por aqui E não mostrar Essa delícia de uva De onde? Da Nordestino Bistrô Graças a Elkiane Pidona Porque essa daqui pede, viu? E eu já disse ela Quem não pede Deus não ouve A casa do Nordestino Bistrô Todo ano Tem aquelas ceias maravilhosas Que ela faz E hoje Ela veio deixar Essa delícia de uva Pra alegrar a nossa noite Todo mundo aqui contando Os minutos pra passar a meia-noite Porque eu disse Só vamos comer Depois da meia-noite Eu sou dessas Vou botar aqui Um pouquinho pra cada Vou experimentar Mas já sabendo Que a qualidade Das coisas que Carla faz Das comidas dela É sempre ímpar, gente Você pode comer sem medo Que sempre vai agradar Isso aí eu tenho sombra de dúvida Eu já disse a ela Que ela tá no meu top 10, viu? Só das maravilhas Cremezinho Chocolate Uva Tudo delicioso Carla, brigadão, viu? Pena que a gente não se encontrou Pra gente dar aquele cheiro, viu? Mas desejo tudo de bom Pra você e o seu comércio Nordestino Bistrô, viu, gente? Anota aí esse Instagram E não deixem de seguir Ah, Bisson! Feliz ano novo, meu amor! Eu acho que me posso Procadinho É você Mas vai chegar Na mão, eu choro Mota no bote Mas vai pra dele É tudo isso Vamos começar Mas se deu as coisas Do seu Me olhou de lado E pediu pra eu sentar Disse que eu ia ficar bem Que encontraria outro alguém Me deixou sem ar Sem paz Sem chão Fez eu desligar O rádio Com nossa canção Virou as costas E se tchau Como se fosse Tão normal Vinte e dois minutos E eu fiquei Sentada aqui Não preciso entender Não posso Deixar partir Quem sabe Que eu dei Por que não Me sentar Um motivo Que está tão frio É, olha Se o Natalino já passou Não, Natalino Olha o do ano novo Olha as bolas Olha as bolas Do sorteio da pirocaria Olha Tchau Animada, né? Vai chorar quantas bolas Mas vai chegar Então vamos Juro Bota o bote Vai pra dele Juro Bota o começo Assim Me olhou de lado E pediu Pra eu sentar Disse que eu ia Ficar bem Que encontraria Outro alguém Me deixou Sem ar Sem paz Sem chão Fez eu desligar O rádio Com nossa canção Virou as costas E se tchau Como se fosse Tão normal Vinte e dois minutos E eu fiquei Sem estar aqui Não preciso entender Não posso deixar partir Quem sabe que eu dei Porque não esqueci Um motivo que está tão frio É, olha Se o Natalino já passou Não, Natalino Olha o do ano novo Olha as bolas Olha as bolas Do sorteio da pirocaria Olha Tchau Animada, né? Vai chorar quantas bolas Vai embora Quem não está mais ocupando a festa É o quê? Você gosta de volta, não viu? O que ela fazia essa? É porque essa é de pagode Pagode Aí eles fizeram no mundo E a resposta Dizem tchau Como se fosse Meu cunhado está animado Meu cunhado, né? Animado, cunhado? Eu fiquei sentado aqui Cunhado, animado Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim O que você consegue? O que você consegue dançar? Dave Estamos juntos Vamos nessa minha vida David Opa! 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 Está bom. Graças a Deus a gente está dando... está dando para ouvir quem está em validation. Normalmente ninguém sabe o que está em validation. É isto ta óbvio. Quer dançar, quer dançar, o tigão vai me ensinar Caiu, caiu Que louca, mano E mais empurra, 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 empurra Que eu sou sua, empurra, empurra, empurra Que eu sou sua, empurra, empurra, empurra Que eu sou sua Então vai ser acostumado, vai ser acostumado O meu papai tá limpinho, hein? O que eu vi o bordo? Que tem fendas, que madrinho gostosinho, hein? Boa noite, que a vara é pronta Carreira é essa, minha nega? Ah, não é branquela, né, nega? Não É o quê? Meu Deus Enfim, chegamos Eu morta Com a minha papete de Jericó Aff, Maria Meu Deus Feidão no pôde Ai, sobreviventes, eu vi sempre Elas não tão parecendo que aqui uma tá comendo um caldo aqui do lado Com pirão A outra tá se filmando no sol Pra ter um olho claro Tem um olho bem O quê? Eu Você o quê? Tem um olho bem Igual que tu, bem? Igualzinho Sempre invejosa a você, né? O que é, né? Meu salvo aqui Tá montando salvo? Hã? Você tá? Não, eu queria botar farinha Vou botar Abra aqui pra mim, por favor Ajuda aqui Vou botar uma farinha Joga aqui Joga aqui Num barriadozinho Mais, por favor Puxa da farinha Então, perfeito É, braão Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Quero ser feliz contigo Quero ver Teu amigo Tu tem estudo Me tropei É, tá bom? Isso aí É, tá bom? E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe, eu tô com saudade E o meu drama já começa na garagem E o meu drama já começa na garagem E o meu drama já começa na garagem Você não vai não tocar mais, você não vai não tocar mais. Clipe. É mais difícil. Vai dançar... Vai dançar... Muitinho mais me dica.. Não passa a ceão na mão. Assim... Assim eu vou cortar você na mão. Porque eu vou tirar você na mão. Que eu vou tirar você na mão. Muito bom, Quê? Eu vou tirar você. É verdade. Você, você, você eu vou cortar você na mão. Vou mostrar que eu sou o tigrão Vou te dar muita pressão Então, Marcela, Marcela, Marcela Meu namorado, tá? Pensa que cê vai sair bem louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você me namorado, tá? Você tem namorado, moço? Não, pode ser pra frente Eu tenho pra namorado, meus filhos, quatro São namorado de nome É um namorado de velha Você me dança Boa pra falar Ingressos, desportados Seu nome não tá na lista Que o tigre tem mais que esse prazer Que você me dá Não posso te donar Não posso negar que se age em teu corpo Seu peito, eu vejo que você se achou Seu peito, eu vejo que você me dá na boca No vazio vem Não é pra que é dia, não Cada um dia eu te abençoa É aquela que eu amo Não é a minha querida 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 Volta, volta, volta Eu vou te donar Que eu vejo que você me dá na boca Não é a minha querida Seu peito, seu cheiro, seu corpo Mas quando eu tava tudo No vazio vem Eu vou pros cantos de outra pessoa Ela que eu amo, não vou negar Te amo, não vou negar Te machucar Eu sei que você é longe do coração Mas deve ser por essa minha condição É ela que eu amo, não é você É o meu que eu amo, mas vou te ver O rio que isso só acontece com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou descendente Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero mais nada não, viu? Foque na minha rede James James Pega uma cerveja pra mim aí, James Que é isso, James? James tá rebelde Ah, quero mais nada não Eita Ah, como é bom, gente Só no descansinho E é isso E continuamos aqui Por cá, né?